Tá gravando agora. Tá. Não tá você não, não é isso. É um só. E é só, e é só. Ih. Oi. Cadê? Não tá. Cadê? Oi. Isso aí. Boa noite. Esse é o DJ Planta, o meu convidado do programa BPM. Pra vocês. Planta, me diz aí, DJ. O que você tocou pra nós? O que você fez hoje aqui, cara? Me diz. Se for pra me falar o que foi que eu toquei, errou tudo que eu não lembro mais de nada. Olha, é... Você tá sendo o primeiro DJ a tocar Psy aqui no programa BPM. Sim, primeiro a vir tocar Psy Trens aqui. Isso. E obrigada pelo convite. Não, você, obrigado pelo convite, né? Valeu. É mentira, tô zoando. Roberto, o que você tem a dizer? Você tá nervosa, né? Você tá nervosa. Não, ela tá nervosa, tá embolando todas as palavras hoje. O que que é isso? É doido. É doido. E é isso aí. Isso aqui é o DJ Planta aqui no BPM. Muito obrigado pela audiência aí, galera. Vocês que curtem aí o Psy Trens, uma música bem tradicional de raves aí. E aí, Planta, como é que tá as coisas? Com o que você tá tocando? Bom, seguinte, hoje tem uma festa nostalgia dos Brothers. Pra você ver a diferença, né? Olha só. Aí saindo daqui... Não, vai sair acelerado, chega lá e dá uma freadinha. Dá uma freadona, né? Aí semana que vem tem mais festas. Eu não lembro agora qual que é. Deixa eu tentar lembrar. Dia 17... Não, dia 4. Dia 4 tem Subban Base. É, Subban Base. E depois... E onde vai ser? A Subban Base vai ser na Zona Sul também. E a outra festa é a Electronic Beats, dia 4 de dezembro. Também as duas festas no mesmo dia. Estão sendo braba cara. Isso. Hoje eu vou tá... Não sei se é na mesma festa. Você vai tá... Eu vou tá... Tocar na Zona Sul hoje. É, estaremos lá. Do lado da sua casa. Bom, eu quero dar um beijo pro avosso mundo, tá? Marcão, um beijo. Daqui a pouco eu tô aí também, viu? E aí, passa o contato, seu contato. Facebook é pele 4NT4. É só colocar pele 4NT4 lá no Google que vai aparecer minhas redes sociais. Sua agenda, tudo. Agenda, tudo. Tá. E obrigada mais uma vez. Tá? E esperam voltar mais vezes aqui no programa BPM. Sim, com certeza. É só convidar. O canal é do caramba, velho. E aí, mas você gostou? Recepção animal. Entendeu? Meu, aqui o legal que a gente acha, assim, né? Não é pela visão nossa, assim. Todos os convidados que vêm se sentem em casa e tal. Pô. É muito bacana isso, velho. Isso que é legal, a gente tenta fazer isso aí com todo mundo, tratar todo mundo bem, receber todo mundo bem. É muito bacana, né? É, meu, além de tudo, aqui é uma família, né, meu? A gente, tipo, pô, né? Não tem esse lance, assim, além de profissionais, a gente tem esse lance meio de amizade e tal. E a gente cria uma grande família, assim. Isso que é bem legal daqui. E eu tô aqui há cinco anos, já não consigo ir embora daqui. Aí, ó. Não, não, não. É, já tem o INSS. Agora, o DJ Planta, fala a verdade, não é bom tocar no canal DJ? É ótimo. É ótimo, porque geralmente eu chego nos lugares pra tocar, os caras pep, colocam CDJ e fala. Tá aí. Vira. E eu sou um cara que sou apaixonado por vinil, por tocar disco, então, pra mim, tocar com tocar disco é o maior prazer. Meu, e aqui a gente dá muito valor pra isso, né, cara? Resgatando as essências, assim, e tal. É bem legal. E é isso aí. Isso aqui foi o DJ Planta. Quem vai vir? Agora vem o Gaio Hernandes fazendo aquele setzão e eu vou fechar aqui. Tem bastante lançamento hoje, bastante coisa legal pra trazer hoje pra galera aí. Beleza? Queria mandar um abraço aí pra Madureira lá de Porto Velho. Já me mandou aqui uma mensagem. Obrigado pela audiência. Além de toda a galera que não faz o login aí no chat aí. Gente, faz o login, conversa com a gente aí, vocês ficam assistindo no anonimato. Fica meio com medo de aparecer, né? Pô, ninguém vai expor vocês. Pode ficar tranquilo. Roberto, Facebook também. Canal DJ.com. A galera tá no Facebook aí na página do Canal DJ. Muito obrigado pela audiência aí. Lembrando a todos que amanhã tem a Piper House Fest lá no Ticatira. E eu estarei lá, hein? Muito bacana, a festa é muito top, o evento é 100% cultural, não paga entrada, certo? É um parque bem legal, tem barracas lá com comes e bebes. Além de você poder levar o que você quiser consumir, a família e criança e tal. Pode levar a esposa também. Pode, lá é um lugar fantástico. O lugar é bem legal. Delzinho vai tá lá. Delzinho vai tá lá, Delzinho? É isso aí, então. E é isso aí, gente. Vamos seguir. Faz o login aí no chat, é dois minutinhos, tá? É só clicar em login. Entra com o Facebook ou com o Google ou com o seu e-mail, beleza? Entra lá e faz o login, conversa com a gente. Coloca suas opiniões aí, o que vocês acham, o que vocês estão achando do programa e tal. Isso é bem importante pra gente. E não esquece, na terça-feira, sobe os vídeos no YouTube e dá o like lá no vídeo, beleza? É isso aí, vamos de comercial? Vamos lá, vamos fazer um giro aí nos comerciais. Roda aí o comercial aí, então. A volta a gente vem com o DJ Gaia Nets. Vamos aí. Beijo. Beijão, obrigado pela audiência aí. DPM, canal DJ.